Quando amanecia o dia, o céu estava tão lindo Quantas flores se abrindo, afirmando que o dia amanecia Afirmando que o dia amanecia, o sol falando para a lua Para ela sair bem de mansinha, porque o dia já tinha nascido Porque o dia já tinha nascido A natureza sorrindo e o povo a cantar Porque o dia estava nascendo E o povo e a natureza, a se amar E o povo a natureza, a se amar E o povo a natureza, a se amar